E aí galera, beleza? Aqui que fala com os meus vídeos, hoje estou aqui trazendo mais um vídeo Pro meu canal de vlog, galera Tu tem dúvida? Bom, o meu outro canal chegou a 30 inscritos, galera Então, aquele canal já está com uma quantidade razoável de inscritos Então, eu vou focar mais em ter... Como se fala? Fazer mais vídeos pra postar nesse canal Então, como o outro canal é mais popular que esse aqui Eu vou deixar cada link do vídeo na descrição Então, tipo, você na descrição de um vídeo Aí você vai ser transferido pra esse vídeo no canal Aí vai ser mais fácil Eu sou mais fácil mesmo, muito mais fácil Ter mais inscritos e mais e mais e mais e mais e mais Então, obrigado que vocês fizeram esse vídeo Se inscreva, se dê seu joinha, se é um curtir Então, valeu, falou e... Fala, acho que não quer não, quer que não? Fui!